Não foi nada em vão Não foi nada sem querer E é por isso, irmão Está difícil de esquecer Amei sem razão Amei De verdade Perdi sua mão Perdeu Que saudade Não foi nada em vão Não foi nada sem querer E é por isso, irmão Perdi sua vida Em meu lugar Não foi nada em vão Não foi nada sem querer E é por isso, irmão Irmão Está difícil de esquecer Não foi nada em vão Não foi nada em vão Minha vida Não foi nada em vão 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 Tchau, tchau.